E aí Que legal É E aí E aí Tá aqui Bora Ó o Magona Caraca Nossa Dá mesmo Olha a nossa formiga Cheguei, cheguei, cheguei Olha assim ela Fazendo fininha Nossa Que legal Olha o tanto Ih uma ficou parada Vai formiga Tá presa Bora vai Pô Você percebeu Eu não sei se é o primeiro É o nosso primeiro dia aqui Mas não tá aparecendo quase nenhuma aranha Era toda hora dava de cara com a aranha É, acho que é por causa do primeiro dia né Pô, não pega a teia? Não tá dropando Ah Deu pôr a teia pra você? Não Pra mim também não Ah, tem um laboratório aqui ó Cheguei Tá bugado essa teia aqui Nem fica grudado É... Eu percebi também A gente tá escandando um negócio aqui já Pra gente montar a nossa faca Eu tenho umas coisas aqui pra escanear Mas eu pego na próxima Hum Fazer marcação já É verdade Já aproveita e faz uma aí Já vamos fazer já Ué, essa que tá bugado também Podia deixar pra editar pra escrever né Tipo, escrever o nome A gente vai deixar A gente deixa Um cartãozinho aqui ó Tá Tá Legal, legal Um cartãozinho A gente deixa Um... Aham, tá ligado A gente deixa roxo assim ó Pronto É, deixa uma coisa só É, deixa a roxa representar o negócio Um coisinha meio louca Pera É Que legal mostrar Pra fazer O contato É Bora 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 Bola 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 eu perguntei que é de comida aqui é a bugada passa no meio dela tentei também aqui ó quebra essa aqui ó que que você precisa mato seco aqui ó e eu não tenho eu peguei eu não consegui e aí o leipto e aí e até agora foi e o que eu vou fazer agora o leipto e a tocha e aí e não gosto do sim eu consigo ver esse bicho aqui dá para matar? Qual? Dá, dá. Vou pegar ele aqui pra depois coisar ele. Verbo da rua lá, que boa. Valeu aí, parceiro. É nóis, cara. O que ele pegou aí? Hã? Uma pedra diferente. Ah, legal. É bom fazer essas coisas logo no primeiro dia, porque olha aí, depois começa a ficar complicado. Ih, onde a gente tá, pô? Eu achei que não ativasse longe. Ih? Ah, o laboratório pra cá, a gente deu... Ainda fica rodando, rodando, deu uma volta. É, aproveitar, vamos aqui, eu já vou fazer o... O que é? Vou coisar de novo. Escanear? Acho que é. Escanear aqui, né? Ih, mas acho que é o mesmo lugar, né? Não, não. É o lugar que a gente quer. Não, escanear pra cá, ó. O que a gente... Primeiro que a gente chega pra cá. Ah, é pra cá, né? É. É esse vão aqui? É esse vão, né? Cara, é o mesmo, acredita? Será? É, né? Nossa, é o mesmo, cara. Nossa, a gente rodou, rodou, rodou. É, é o mesmo. Não, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Cheguei. Tem um pra esquerda, onde a gente construir a casa, né? É, aqui, ó, pra lá. Tem um... É, aqui, aqui, ó. Achei. Não é, não, não é mesmo, não. A gente tá certo. A gente foi lá pra frente mesmo. É que a gente... Alguma hora a gente deu uma volta, entendeu? Deixa eu escanar um negócio aí. A gente vai fazer uma tola um negócio aqui já. Pronto. Ó, uma máscara de gás. Tem uma aranha por aqui. O que é isso aqui? Ah, é pra pegar argila. Esse aqui? É, aham. Ah, tá. Nunca tinha visto. Se a gente precisar de um coco, eu já vou te mostrar já como faz a pá. Cheguei. Aham. Cuidado que tem alguma aranha pra nossa esquerda, até. Tá. eu vou pescanear aqui ó você já vai me chamar aqui eu já tinha uma coisa que não tinha coisa dentro eu não sei não tem mais nada shake shake it up and it'll explode essa musiquinha o botão para nossa básica tá aqui que tínhamos é beto woods eu tô já instalei o jogo tá ele já já instalei o jogo dele já que jogo é o jogo novo deles para jogar pô aí eu vi falar que não era muito bom sabia não só ouvir falar só ouvir falar onde jogar né e vai dar para testar mas começou a aparecer bem mais argila aqui antes né eu nunca tinha ele tá perto da nossa base não é onde vai fazer base aqui tem um monte de argila mesmo ah tá aqui ó e isso que é bom entendeu entendeu é aqui que nós vamos fazer aqui nessa ilha tá vendo isso aqui a aranha não passa esse pedacinho aqui ó é mesmo é mesmo ótimo testei a presencial ontem quase morri no coração mas ela não passou a gente vai fazer aqui ó vamos dormir vamos tentar dormir pra gente fazer ó fazer a missão lá né não dá pra enxergar nada essa porcaria deixa eu colocar é então quer fazer o que eu faço eu vou fazer aqui faz aí eu vou demarcar o lugar da casa colocar uma bandeira aqui atrás para não atrapalhar a gente vai fazer aqui nossa barra a base vai ser casa branca mesmo já dá para dormir já tem aí sim estamos bem mais organizada agora eu vou reciclar esse negócio aqui eu não deixo aqui para não renascer de novo não é melhor reciclar senão a gente vai renascer muito longe o único problema de fazer aqui que a gente tem que fazer tudo antes a gente tem que ir no laboratório não adianta de fazer agora eu tenho que lá no laboratório né a minha luz roxa lá e mora lá mas aquela luz roxa são três né para a árvore eu tenho que mirar para a árvore caderno essa árvore da direita ou não não é que ele é um olhado nossa onde não é não é para cá eu sei que ele estourou na árvore é uma árvore grande a árvore aquela ali é da direita né é da direita então bora lá o nome então é o pode bastante argila que bom ótimo Olha só ponto que não tinha vista mais é ah aí tem um baratão aqui dá aqui o do espinho do eiro que o que é essa planta do Ela dá espinho, ó. Ela dá espinho, ó. É uma espinha, ó. Eu sei o que... Ela dá espinho, ó. É flecha, na verdade. Ela dá infinito, parece? Ela me estranha. Nossa. Vamos fazer arco e flecha. Cara, eu já consigo fazer uma arma topzinha aqui já. Raft, tudo. Que bom, cara. Que legal isso. Marca aqui. Coloca uma marcação aqui. Ah, coloca. Não vou querer. Essa musquinha é chata. Ah, eu tirei a música. Você tirou o que? A música? A música, aham. Ah não, tô falando da mosquinha. Ah, mosquinha. A mosquinha. A mosquinha. Entendi. Pronto, tem uma plantinha aí, ó. Verde. Boa. Deixa eu ver como você fez aí, essas armas aí. Oi? A arma tá onde? Aqui, ó. Ó. Eu tirei. Agora só paulada. Não. Tá em craft. Craft tools. Craft tools. Ah, eu consigo fazer página. Só preciso do coco. E de fibra. O que? O que? O que? Aí, ó. Ah, pá, não. Ah, pá, sim, pá. Sim, sim. O que você passa? Ó, dá pra... Vamos ver se dá pra fazer. Importante. Ah, eu preciso de Guinness. Pô, as... Guinness dá do quê? Nossa, uma paulada só. Aí sim. Ah, eu preciso de água, cara. Bora. Vem que... Aqui.